Salve, salve família! Como vocês estão? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, e é com muita palestrinidade, família, que a gente vem pra mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Palmeiras e Santos, jogão, jogão clássico, adoro clássico, meu. Se pudesse estaria lá na vila, infelizmente a gente não pode. E mais informações, um resumão da semana. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui. É o seguinte, então hoje a gente tem Santos e Palmeiras, jogo pelo Brasileirão, onde o Palmeiras enfrenta o Santos lá na vila. Deve estar lotadíssima de oito almas dentro do estádio. E o Paulo, todos sabem, né? A vila já não é grande, o Santista não vai pro jogo, né? Então, como a gente sabe, o Palmeiras nas últimas partidas tá vindo com bons números, o Palmeiras tem tudo pra sair com mais uma vitória. Eu acho que vai ser um jogo difícil. O Santos, por estar nessa zona da degola aí, né, rapaziada? Nesse momento que ganhou duas partidas, mas não convenceu. Então, isso daí acaba pesando muito no jogo de hoje, né? O Palmeiras, dos últimos 11 jogos, perdeu um, uma partida. Então, o Palmeiras tem tudo pra sair com mais uma vitória até lá dentro da vila. Aquela coisa, aquela hegemonia que o Santos tinha até alguns anos atrás faz tempo, não chega nem perto do que o Palmeiras tem hoje. Só que a questão é o jogo do desesperado. Vocês sabem disso. Quando um time está desesperado, ele vem, cara, pra cima com tudo. E não tem jeito, né? A gente acaba, de alguma forma aí, sentindo a partida, sentindo a força que o time vem, mesmo jogando numa posição ruim da tabela. E isso daí faz parte do jogo. Mas o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem mais elenco e o Palmeiras tem tudo aí, então, como eu disse, pra sair com a vitória. Pessoal, essa semana, aquele resumão maroto, a gente teve aí o presidente da Crefisa falando sobre que ele não emprestará mais dinheiro pro Palmeiras. E como eu trouxe pra vocês, isso daí é meio que já o que ele está fazendo. Não é nada relacionado ao contrato que o Palmeiras tem com a Crefisa, mas sim aquela coisa de ele emprestar grana pra comprar Dudu, ele emprestar grana pra comprar Borja, emprestar grana pra comprar o Alejandro, ali o venezuelano que a gente tinha também. Então, a gente entende que isso daí, assim, é uma forma que ele colocou pra eliminar as conversas de emprestar grana por parte da Leila. A Leila sendo aí a gestora do Palmeiras. É muito interessante da forma que ele colocou, porque ele já não fazia isso. É o que eu falei pra vocês, ele já estava um bom tempo sem realizar nada de empréstimo, né? Um, cara, foi o Borja e ali acabou cessando isso e ele colocou isso em pauta porque as pessoas vão perguntar. E aí, como que é? O Palmeiras vai emprestar? Eles vão emprestar? O Palmeiras vai contratar? Não vai? O Palmeiras vai contratar, o Palmeiras vai trazer jogadores, mas vai ser de uma forma diferente em questão disso. Isso será relacionado ao patrocínio mesmo, não é uma coisa de empréstimo do jeito que ele fazia. Todos os jogadores que, toda a grana que ele emprestou, que a gente comprou jogador, que a gente realizou tudo isso, foi, está sendo devolvido, o Palmeiras ainda deve 130 milhões pra Crefisa, devia 170. Uma das coisas que todo mundo comenta-se, né? É que, vamos supor, sair Dudu. Ah, o dinheiro do Dudu vai pra Crefisa. Se vendeu o Borja, a grana do Borja vai pra Crefisa. Porque eles estão colocando aí a grana desses jogadores. Se o Palmeiras quisesse, já teria pago realmente. E na contraponta, a gente teve o Alexandre Matos, aonde ele veio e falou, se eu estivesse no Palmeiras ainda, já teria pago a Crefisa. Ponto. Em uma live que ele fez com o Nicola, ele falou, ó, eu tinha um planejamento, já tinha entregado pro Gagliotti, aonde eu falei pra ele, ó, eu tenho um planejamento aqui de dois anos a gente conseguir pagar a Crefisa, conseguir fazer tudo isso, né? Então, hoje é fácil falar, né? A gente sabe que veio a pandemia que acabou prejudicando muito o futebol brasileiro. Dificilmente em dois anos ele conseguiria pagar. Só que ele colocou, e interessante assim, a informação dele é legal, porque ele explica como pagaria. Ele falou, eu venderia jogador e com a grana do jogador eu pagaria todo o investimento pra Crefisa. Todo mundo sabe que o Alexandre Matos é muito influente no mercado de futebol. O cara, ele conhece todo mundo, é um cara que vende bem jogador. Até o Cadu, o Carlos Eduardo, a gente conseguiu aí se livrar pro cap. Então, a gente sabe que ele é bom pra fazer esses rolos, esses negócios, né? É bem interessante mesmo. Outros jogadores também ele vendeu muito bem, como o Tietê, como o Moisés. Jogadores que não rendiam mais como antes. Vocês se lembram, né? Não é uma coisa que a gente pode deixar passar. E tivemos outros assuntos que eu retorno logo após a partida. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Avante, palestra. Ah, meu placar hoje, 3x0 Palmeiras dentro da Vila. Santos está desesperado. Por mais que venha de uma forma bem difícil, a gente vai encaixar o jogo com eles e vamos resolver isso. Fechou? Falou. Se inscreve, hein? Se inscreve, hein? Obrigado.